Se não fizermos nada, ele virá novamente, mas dessa vez ele destruirá toda a Asgard. Se o Deus do Trovão está sofrendo para derrotar o inimigo. Sou o Malekith e eu terei o que é meu. O jeito é chamar o irmão para dar uma ajudinha. O que o faz pensar que pode confiar em mim? Não confia. Quando começamos? Domingo, 15 para as 2 da tarde. Seu mundo e sua família serão extintos. O Mundo Sombrio, na temperatura máxima.